Olá, estudante da terceira série do Ensino Médio. Você que já conhece o mundo da programação ou quer iniciar nessa área, aprendendo linguagens que são largamente utilizadas hoje no mundo da tecnologia, você vai estudar uma das linguagens mais utilizadas e mais importantes no mundo da programação, que é o Java, ou ainda optar por cursar a trilha mais querida de devs, que é o Python, aprendendo como manipular informações simples e complexas. Este curso é totalmente online, de forma gratuita e auto-instrucional. Você tem liberdade para organizar sua rotina de estudo. Lembrando que no ato da inscrição, você deve optar por apenas um curso, podendo alterá-lo no decorrer ou solicitando inclusão no novo curso quando terminar a sua primeira opção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho